Busque problemas? Vamos lá. É, legal. Seu João, me fala uma coisa, cara. Você já teve algum tipo de problema aqui? Algum zaninho? Algo que não foi legal ter acontecido? Ah, entendi. Cartão de crédito, entendi. Poxa, foi fraudado, cara. Poxa. Ah, seu João, a galera é complicada, né? Mas resolveu? Ou não resolveu? Cara, ó. Eu tô aqui pra cuidar disso, tá bom? Eu tô aqui pra cuidar disso. Pode contar comigo. Passa segurança, galera. Pode contar comigo, tá? Pode contar. Não. Ó, me chama no WhatsApp, tá bom? Já vou salvar aqui, como eu falei. Tô ligando aqui primeiro pros melhores clientes. E eu quero um relacionamento muito próximo. Porque esse sou eu. Eu sou mais do que um gerente de relacionamento. Eu quero relacionamento com o senhor. Quero conhecer depois a sua família. Se tem conta aqui. Se não tiver, a gente pode também abrir as portas. Eu quero estar próximo. Eu quero ser basicamente ali a sua... Primeira ligação quando o senhor tiver uma dúvida de finanças, tá bom? Se o senhor tiver alguma coisa em corretora e quiser abrir aqui também. A gente fala, a gente bate o papo. Ó, o senhor tá nas melhores mãos que poderia, tá bom? Eu sou muito bom no que eu faço, modéstia à parte. Eu quero agradecer a oportunidade de ser gerente do senhor. De nós trabalharmos juntos. Tá legal? Então, muito obrigado. Muito obrigado pelo bate-papo, pela atenção. E a gente conversa, me chama aqui no WhatsApp. Tá legal? Obrigado, senhor João. Um grande abraço. Valeu. Difícil fazer isso, claro. É difícil eu tratar o cliente como ele gosta de ser tratado? É difícil eu falar pro cliente aquilo que ele merece ouvir? É difícil eu fazer isso? Não é difícil. Não depende nem de talento. Depende de execução. Depende de disciplina. E tem uma frase muito legal que é o seguinte. Não peque naquilo que não dependa de talento. Não peque naquilo que não dependa de talento. Que não dependa de você ser um... Nossa, eu tenho que fazer um mega... Não, não é isso. É só executar. É sobre disciplina. É sobre querer fazer. Sabe? Galera, nesse exemplo eu dei, eu fazia muito isso, tá? Eu chamava o cara pra uma... Eu chamava, no Bradesco tem esse nome até hoje, de revisão financeira. Não, bora marcar um horário aqui na agência. Aqui, ó. Vamos incorporar de novo aqui, ó. Seu João. Cara, que legal. Que bacana. Muito feliz em saber de tudo isso. Obrigado. Eu notei várias coisas aqui. Cara, seguinte. Passa na agência aqui pra gente tomar um café. Ou a gente almoça e a gente... Vem aqui. Ó, vamos lá. O senhor pode ir na terça ou na quinta-feira? Minha agenda que eu tô vendo aqui. Posso ir na terça ou quinta? Na terça-feira às nove. E na quinta-feira eu posso a partir da tarde. Então pode ser na terça de manhã ou na quinta-tarde. O que o senhor prefere? Bum. E espera. Já marca. Já faz um negócio ali. Já faz uma revisão. Uma hora esse cliente vai olhar pra você e falar. Caraca, olha o atendimento que essa pessoa me dá. Olha o atendimento que essa pessoa me dá. Essa pessoa, ela não precisa vender de primeira. Ela, ela, ela... Eu já comprei essa pessoa. Ela já se vendeu pra mim de uma dita suave. Eu já gosto dessa pessoa. Eu já tenho um vínculo com essa pessoa, com esse funcionário. E galera, até hoje, tá? Banco é gerente. É relacionamento. Se você não tiver um bom relacionamento com o seu cliente, você não vai vender nada com o seu cliente. Tá bom? Bora pro último passo aqui? 21 horas e 10 minutos. Olha lá, a gente vai acabar na hora. Hoje faz sentido pra vocês. Coloca nos comentários aqui se faz sentido pra vocês. E vamos aqui pra o nosso último... A nossa última dica de hoje. O nosso terceiro passo pra você ser promovido ainda em 2022. Tenha um banco de tratativo de objeções pro produto. Galera, a gente fala de ser promovido ainda em 2022 porque é real. Todos os bancos estão procurando hoje profissionais de alta performance pra crescer na carreira. Todos. Todos. E se você aplicar tudo que a gente tá falando aqui, fazer o que tem que ser feito, mudar sua postura, ter atitude, estudar, não tem como não ser promovido. Não tem como dar errado. Porque hoje o mato tá alto. O que é o mato tá alto? No Rio de Janeiro fala muito isso. O mato alto é quando você pega o facão, você sai no mato e você vai cortando ele em péssimo. Você não precisa nem abaixar pra fazer ali. Ou seja, em outras palavras, é muito pouca gente fazendo o que precisa ser feito. É muita gente fazendo nem o básico. Não seja essa pessoa. Seja a pessoa que vai fazer mais do que o básico. Seja a pessoa que vai ser notada. Seja a pessoa que as pessoas vão olhar e falar Nossa, essa pessoa trabalha. Esse profissional é um profissional. Olha, esse daqui eu confio. Seja esse tipo de profissional. Você merece ser esse profissional. O mercado financeiro merece um profissional sim. Tá bom? Último passo. Vamos lá. De hoje, pra gente finalizar, eu falei que seria rápido esse bate-papo. Tenha um banco de tratativa de objeções pro produto. Galera, geralmente, né? A gente vai oferecer um consórcio, um seguro, uma previdência, um investimento, um cartão. Quais são as principais objeções? Vamos ver. Aquela que fica no ar. Nossa, é ruim essa. Ah não, vamos ver, Léo. Vamos ver, vamos ver. Essa vamos ver é o que fica no ar e nunca vai ver nada. É tipo aquele tudo bem de corredor. Sua vida tá toda ferrada. Você tá todo lascado. Opa, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não, não tá bem. Mas você fala que tudo bem. Igual vamos tomar um café por aí, né? Ah, vamos tomar um café? Vamos, vamos tomar um café. E tal, e não vai nunca tomar um café. Café nada. Você nunca vai. Então, o vamos ver mais ou menos isso. Não, não. Vamos ver. Vamos ver esse produto aí. Vamos ver e tal. E aí, o cliente sabonete. Você apertou, ele escorregou. Isso acontece por dois motivos, praticamente. Um, ou você fez a oferta na hora errada, ou de fato o cliente tem esse perfil. Aí, outra objeção. Vamos lá. Vou conversar com o meu esposo. Vou conversar com a minha esposa. Vou falar com o meu marido. Vou falar com... Ah, vou conversar lá em casa. Eu te falo sobre isso daí, tá, Léo? Obrigado. Eu tomei tantas dessas. Nossa. Nossa. Eu fazia um processo de vendas até legal, né? Tratava o cliente legal e tal. Pegava um relacionamento. Realmente, de fato, gostava daquele cliente e tal. Mas na hora de fechar negócio, escorregava. Ah, não, não. Vamos vencer aí sim e tal. Vou falar com o meu esposo. Tchau. Esquece. Outra objeção. Pô, tô sem dinheiro agora. Estou sem dinheiro agora é para a maioria das pessoas, né? As pessoas sempre tendem a achar que tá sem dinheiro agora. Na verdade, pode ou não ser uma realidade. Pode ser agora, mas o agora pode ser sempre. E dependendo do produto que você tá oferecendo, é uma solução para essa dor que esse cliente tem. Porque se você parar para pensar, se a pessoa tá sempre com problemas financeiros, você oferece, por exemplo, uma capitalização, dependendo do seu produto de cliente, você sana aquela dor.